Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. O governo do Paraná retirou hoje a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. O decreto assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Jr. revoga a norma anterior, mas recomenda o uso em alguns ambientes, como transporte público e também espaços de saúde. A medida leva em consideração a situação estável da circulação do vírus que provoca a Covid-19 no Estado, com internamentos, óbitos e taxa de transmissão em queda constante há algumas semanas. Hoje passa a vigorar, acompanhando até uma decisão que a própria cidade de Curitiba já havia feito ontem à noite, algumas cidades do Brasil também já estavam caminhando para isso. E devido à baixa internação que nós estamos tendo no Paraná, trouxe tranquilidade para a Secretaria de Saúde, através da equipe do secretário Beto Preto, da nossa equipe que faz esse acompanhamento diário do número de casos aqui no Paraná, aonde nós também decidimos fazer essa liberação que fica facultativa. Obviamente que a população, aquela pessoa que entende a necessidade de usar a máscara, ela tem essa liberdade. Mas a gente tira essa restrição agora, a obrigação da necessidade do uso da máscara em todo o território do Estado. É claro que se alguma cidade entender diferente, o prefeito tem autoridade para tomar a sua decisão. E a gente espera que isso possa ser também mais uma motivação de toda essa retomada que o Paraná está tendo na nossa economia.